Bom dia aqui. É boa tarde. Boa tarde, tá certo. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Assis da NRA Record, site de comunicação aí, informativo. Vamos falar sobre a calamidade pública aqui em Friburgo. Então, ela é uma moradora daqui e aqui nós estamos na residência e trabalho. Ela foi muito legal com a gente, nos recebeu. Tiramos fotos e gostaria que ela desse um parecer de como ela está vivendo isso. É, como vocês estão vendo, a minha loja está em estado que a gente está precisando de água e produtos de limpeza para poder estar fazendo a limpeza da remoção da lama, para a gente poder voltar a trabalhar. Porque no momento a gente não tem como, não tem fontes para poder, como que eu vou dizer, de dinheiro. Porque eu tenho os funcionários para pagar, no momento eles estão ajudando a gente. E como vocês podem ver, a loja está um caos. É toda cheia de lama. A gente está tentando, antes a gente estava tentando salvar os vizinhos, né, e ajudar em quem estava mais necessitando, né, de ajuda. Aí agora é o que a gente está vendo o nosso lado. Mas aí é prejuízo eu ficar com a loja parada, né, porque eu dependo do meu comércio para poder pagar, no caso, com a dívidas, né, que a gente tem, que não são poucas. E graças a Deus, tem muitos amigos que ajudam. E o principal, né, a gente está vivo, né. Com certeza. Então, graças a Deus a gente tem saúde para estar, o resto a gente corre atrás, né. E o que nos incentivou a voltar e te filmar foi o seu bom humor, né, que nos recebeu, isso foi... Não adianta chorar, né, o leite já foi derramado. Então, se você não ajudar, não tem como, não vai para frente. Se todo mundo fizesse o que eu fiz, tinha ajudado muitas pessoas. Tem gente que não quer pisar na lama. Aqui na rua passa gente de salto, filmando, tirando foto, ajudar mesmo o que é bom, nada. Não é isso que fica complicado, né. É isso aí, você quer saber mais alguma coisa? Não, eu fico muito grato, muito obrigado. Ele não é recorde, percussão de hard beat, vários picos, agradece. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, muito grato.